ufa! mais um desafio vencido pela rota língua a cachoeira do formiga tem um areião também que é bem parecido com o trecho das dunas um pouco menos, claro, menos, mas dói, estou cansado mas vale a pena, vamos lá conhecer a famosa cachoeira do formiga vamos ver se é bonita por ali? é eu estou cansado agora vamos lá! eu vou ficar, não vou ficar sem o tempo eu vou ficar, eu vou ficar, bebo, vou ficar, bebo... eu vou ficar, bebo, vou ficar, bebo... eu vou ficar, bebo, vamos lá, animando eu vou ficar, bebo, estou ficando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e já vão, né? Aí quem vai dormir já fica aqui. Então, quem tem barraca no teto, igual a gente, motor home, estaciona por aqui, tá? Ali perto do banheiro que é mais plano, até aqui passa carro. Depois daqui é só barraca de chão, tá? Que é toda a área de camping. Música Olha que espaço bonito, não lembra aquele cenário do filme da praia? Olha que lindo! Quem tem barraquinha, né? Dá pra ficar em qualquer cantinho aqui. Música Olha a paz desse lugar. Então, quem quer tranquilidade, paz e ainda desfrutar de um fervedouro lindo, sensacional, é só acampar aqui no camping, no fervedouro Bela Vista. E além disso, quem não tem barraca, eles têm ali em cima pousada também, beleza? Deixar o contato na descrição. Tudo certinho, só falar Caimelda, Luan, todo o pessoal aqui do fervedouro Bela Vista que eles vão receber bem vocês. Música Então, aqui, ó, a estrada que dá acesso ao fervedouro Bela Vista, à esquerda, pousada, à direita, aqui, o camping, o receptível e o fervedouro. Vamos lá ver as pousadas. Música 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 E agora, bora lá conhecer o fervedouro Bela Vista e vocês vão ter uma visão dele diferente porque a maioria das pessoas vem aqui de dia e a gente vai poder desfrutar dele à noite. Amanhã também, a hora que acordar, bem cedinho. Vamos lá? Música Vamos entrar lá com o fervedouro e começar o fervedouro. Música 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 I pretend that we are okay, like nothing's ever broken And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending